E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil da Gerais. Boa noite, internautas, amigos. Gente, o programa de hoje é um programa de serviço importantíssimo pra você prestar atenção agora, participar como sempre, né? Por quê? Porque este ano a meteorologia avisa que o período de chuva será diferente. Temporais rápidos e muitos raios. Duas pessoas já morreram e uma cidade já decretou o estado de emergência. Então, no programa de hoje, repetindo, né? Dicas de prevenção, como as pessoas devem se proteger, o que fazer em caso de enchentes e deslizamentos. Todas as informações agora pra você. Então, se você quiser compartilhar com a gente, é um prazer. Se você tem dúvida, quer comentar, quer perguntar, o que você quiser, os nossos canais de comunicação estão abertíssimos, começando pelo telefone 32090021, o e-mail do programa brgerais, arroba redminas.umg.gov.br, no meu blog robertazampetti.com.br, twitter.com.br, brgerais. Turma do Twitter, como é que tá aí sua região, né? Há um clima de prevenção, sim ou não? O que você tá sentindo? E turma do facebook.com.br, brasil das gerais, entra na nossa página, gente, deixa lá o seu recado, curta a nossa página, vão fazer amizade, você também aí, você que é do interior, você que é de Belo Horizonte, que você tem a dizer. Inclusive, entra que hoje nós começamos uma outra promoção super interessante, mas é só na página do nosso facebook.com.br, brasil das gerais. Olha só, vamos começar com uma gravação, foi feita por telefone, a repórter Maristela Paiva, da TV Inconfidentes, de Ouro Preto, ela dá um panorama da cidade, olha só. O Preto, a preocupação com o período de chuvas aumentou bastante desde o início do ano, quando ocorreram vários deslizamentos. O pior deles foi no dia 2 de janeiro, quando a rodoviária foi atingida e dois taxistas morreram. As estradas ficaram interditadas e o acesso a Belo Horizonte pela BR-356 foi interrompido por quase uma semana. Além disso, mais de 100 famílias ficaram desabrigadas na cidade. Em junho, a Prefeitura recebeu cerca de 6 milhões de reais do governo federal. As obras de reconstrução dos pontos afetados ainda estão em andamento, inclusive na rodoviária. Em alguns distritos, que também foram atingidos como Cachoeira do Campo, estão sendo realizados trabalhos de recuperação de erosões e construção de muros de contenção. De acordo com a Prefeitura, os sistemas de funcionamento das estações de tratamento de água também estão preparados para o período das chuvas, com monitoramento constante dos níveis de água dos reservatórios. Outra precaução foi tomada em agosto, quando foi lançado o Programa de Análise Geotécnica e Diagnóstico de Risco do Município. O programa é um trabalho conjunto entre a Defesa Civil, a Prefeitura e a Universidade Federal de Ouro Preto e atua em estudos para a prevenção dos deslizamentos. Opa, tomara que esteja tudo prontinho mesmo, né, Coronel? Porque a gente vê Ouro Preto, é uma das cidades mineiras que sofre demais na época de chuva. É verdade. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer para nós da Defesa Civil estarmos participando desse evento, desse bate-papo com os nossos amigos de governo e com o professor Rui Brando dos Reis. Mas nós hoje fizemos um balanço para todos os prefeitos da região do sul de Minas, da zona da Mata, para o leste de Minas, da região central. Apresentamos o nosso plano de emergência. Que são as regiões que mais sofrem? São as regiões que naturalmente são mais afetadas, né, no período chuvoso. E Ouro Preto está inserido dentro dessa região, logicamente. Onde nós tivemos a oportunidade de apresentar a todas essas pessoas quais são as propostas que o governo de Minas tem a apresentar de resposta durante o período chuvoso. Porque a gente teve aqui no último período chuvoso, no estado, 20 pessoas morreram, né? É, no último período nós tivemos 20 pessoas que foram a óbito em virtude das chuvas e com um dado muito importante que nós discutimos hoje, durante toda a manhã, lá no BDMG. Dessas 20 pessoas, 11 delas morreram em virtude de enxurradas ou de alagamentos. E são situações que ao longo do programa, talvez nós vamos ter a oportunidade de ser evitadas se tivéssemos uma boa ação de prevenção para se evitar que elas ficassem tão expostas. Agora me explica, você é da SEDEC, que é a Coordenadoria de Defesa Social do Estado, né? Do Estado de Minas Gerais. Ou seja, vocês fazem o planejamento para o Estado, mas aí as CONDECs que cada cidade tem é que são responsáveis por esse planejamento, organização do que vai ser feito. Por que eu estou te perguntando isso? Porque já tem uma pergunta aqui da Glaucia Caixeta, que ela gostaria de perguntar para você qual o percentual de municípios em Minas que ainda não possuem CONDEC e se ainda existe tempo para esses municípios se cadastrarem. Eu agradeço a Glaucia pela oportunidade, mas nós temos hoje, em todo o Estado, incluindo a região também do SEMIAR, de 707 municípios que têm as suas coordenadorias municipais de defesa civil. Mas não basta somente ter no papel, no decreto ou criação. Nós temos que ter estrutura na coordenadoria municipal, pessoas qualificadas, pessoas que têm interesse, que os prefeitos deem apoio a esses coordenadores para fazer os seus planos de contingência, que possam alertar as comunidades que vivem em áreas de risco, porque nós temos áreas que todos os anos são alagadas, áreas que todos os anos têm deslizamento, mas vem o período de seca, elas retornam para as suas casas, retornam para os locais de risco. Esse é o grande trabalho, o trabalho de persistência, que o nosso foco, acima de tudo, é salvar vidas. Pois é, mas essa turma, nós já vamos conversar aqui, mas é só para não deixar passar, esse pessoal que está, que trabalha nessas CONDECs, são pessoas treinadas, profissionalizadas? A indicação cabe ao prefeito municipal. Ele indica a sua equipe da defesa civil municipal. Meu Deus, você já tinha gente treinada assim, mudou o prefeito, o prefeito pode mudar tudo? Essa talvez é um bom gancho que você vai me dar, porque nós discutimos hoje também e levei essa informação para os prefeitos, porque nós fizemos o levantamento nessa região que eu disse do sul de Minas, Zona da Mata, Leste e região central, nós elencamos 434 municípios que são afetados nos últimos três anos pelas chuvas. 61 prefeitos foram reeleitos desse grupo. Os outros ou foram reeleitos, ou perderam a eleição, ou fizeram o seu sucessor, não importa. Mas nós qualificamos ao longo dos últimos anos mais de 7 mil integrantes das defesas civis de todo o estado de Minas Gerais, inclusive de toda essa região, que é uma região que nós temos um foco mais apurado. E nós não temos a certeza da continuidade e temos, às vezes, mais a certeza da troca que vai ocorrer. Às vezes, troca uma pessoa que não... Que está qualificada, preparada e na virada do ano, justamente no ápice da chuva, nós vamos fazer a troca do coordenador municipal. Ou seja, cabe a população local... Cobrar do seu prefeito, porque nós qualificamos, investimos nele, trouxemos a Belo Horizonte, fomos também, descentralizamos os nossos cursos e qualificamos as pessoas para nos ajudar, ajudar a comunidade do qual ele tem a responsabilidade. Roberto, estou perguntando ao Coronel, o próprio site da Defesa Civil já dá elementos para a criação da coordenadoria municipal, né? Toda a estrutura no site da Defesa Civil, como se montar, como se estruturar, como se escrever para a realização dos nossos cursos, quer dizer, todas as informações técnicas para que possamos criar uma relação que vai facilitar no momento do desastre, que no momento da dificuldade, nós precisamos de pessoas capacitadas para apoiar a população e ajudar a Defesa Civil, seja municipal, seja estadual. Nossa, ainda mais na hora. Agora você, Jeane, você é do Instituto de Gestão das Águas, né? Qual que é o papel do IGAM nessa coisa de prevenção de tragédias no período de chuva que é muito comum acontecer? Então, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, ele tem uma equipe, né, que está dentro da gerência de monitoramento hidrometeorológico, tem um sistema de meteorologia e dentro do CINGE nós fazemos a operação e previsão de clima e de tempo e em dezembro de 2011, a ICMIG, ela adquiriu o radar meteorológico e o IGAM começou a operar esse radar e a operação 24 horas foi a partir de janeiro de 2012. Pois é, nós temos uma reportagem desse radar, vamos colocar no ar, porque aí depois você comenta. Opa, daqui a pouquinho, então. Então, tá. Então, assim, a previsão do tempo nós já fazíamos, né, no âmbito do CINGE e tudo, mas com essa precisão que é feita na área de abrangência do radar, que aí é a área de abrangência mais para a região metropolitana ali, ele fica em Mateus Leme. Pois é, mas aí são 200 e poucos municípios? 200 quilômetros para a precisão mesmo de dizer assim, quantificar a tempestade, né? Aí o professor Rui Branca, meteorologista, ele consegue explicar até melhor do que eu. Mas assim, para especificar o tipo de chuva, né, se ela é mais grossa, é mais fina, se é granizo, né? Pois é, mas eu quero saber quanto tempo que a população é avisada, mas antes, vamos rodar agora, só até para a gente saber se é o mesmo radar, olha só. Belo Horizonte tem uma bacia hidrográfica de 700 quilômetros de córregos e ribeirões. 300 quilômetros estão em áreas de proteção ambiental. 200 quilômetros foram canalizados e outros 200 correm em leito aberto pela cidade. Desses, muitos têm passado por obras de melhorias. Ao longo do ano, galerias como esta são limpas e desobstruídas. Foram instalados em Belo Horizonte contagem sensores como estes, da barragem Santa Lúcia e da avenida Tereza Cristina, por onde passa o Arrudas. Essa daqui é uma estação que a gente chama de fluviométrica. Aquele braço que a gente está vendo lá, na ponta dele tem um sensor de ultrassom que vai medir o nível d'água no córrego, dentro do canal, dentro da galeria. Para a gente ter uma leitura o tempo inteiro, contínua, do nível d'água em diversos pontos da cidade. Opa, então agora, Rui Ban, você que vai ter que explicar. Eu fiz uma confusão aqui, gente, porque me falaram que era o radar, mas não é esse aí, não é o radar, né? Não é o radar, é. Então, vamos lá. Esse radar foi instalado em Matheus Lemner, foi comprado pela Semig, inclusive, na época, eu fiz a especificação toda do radar Metrolor. Ele emite um fecho de energia, e esse fecho vai a distâncias até 450 quilômetros. Mas, normalmente, em torno de 150, 200 quilômetros, você tem uma medida quantitativa da precipitação. Pode ter informações também se aquela nuvem tem granizo ou não. Então, isso tudo é dado pelo radar. Então, o radar foi instalado estrategicamente em Matheus Lemner, porque os maiores sistemas meteorológicos que chegam na região metropolitana vêm principalmente de oeste. Então, com isso, ele abrange uma área maior, então dá um tempo maior de antecedência. Então, ali foi um ponto estratégico que foi escolhido. O radar é um excelente equipamento, vamos dizer, não significa que... Mas não resolve tudo, né? Não significa que vai acabar o problema. Não vai parar de chover. Porque a população é que realmente tem que, vamos dizer, descobrir que ela faz parte da defesa civil. Justamente, mas como é que avisa? Como é que a população é avisada? Não, é, pois é isso. Então, são 324 municípios no entorno aí desses 200 quilômetros, né? Que tem essa precisão que a gente falou, né? E aí, nós emitimos os avisos em 6 de dezembro de 2011, nós fizemos um evento onde nós cadastramos essas prefeituras, as defesas civis municipais, nós fomos procurados pelo Major Edilan, que é da defesa civil estadual, e ele pediu, né, conversou com a gente, falou, olha, a informação precisa chegar mais rápido ao município, para que ele possa tomar, né, as decisões, que ele possa tomar as ações com maior agilidade. Então, partindo desse princípio, nós fizemos um evento onde nós fizemos o cadastramento dessas prefeituras, apresentamos o radar, foi feito um evento técnico, a defesa civil participou, a CEMIC, e aí nós cadastramos e esses avisos vão direto para as prefeituras municipais, né? Para as defesas civis e para as prefeituras. Eles estão sendo feitos via e-mail e também por telefone, agora vai por mensagem de celular também a partir desse ano, né? E aí, nós não vamos também emitir os avisos só para as 324 prefeituras, na verdade, é para o Estado todo. Só que com essa precisão, né, de que, ah, daqui a duas horas vai acontecer um evento ou três horas de antecedência, que é uma coisa que o radar, ele é curto prazo, e aí a defesa... É curto prazo, por isso que a cidade tem que ser muito organizada. Tem que estar muito, exatamente, ela tem que estar muito bem organizada. Então, aquela coisa assim, ah, não funciona, o radar não viu, claro que está vendo, mas se não estiver muito bem organizado, não adianta também, né, você vai emitir, mas a informação, ela tem que chegar lá e tem que estar muito bem preparado para poder tomar as ações, né? Então, nós vamos fazer um outro evento agora, dia 14 de novembro, para que a gente possa fazer o plano de ação de novo, e aí a gente tem essa preocupação, porque no entorno do radar das 324 prefeituras, só 63 prefeitos foram reeleitos nesse levantamento. Então, a gente está com essa preocupação também de, nesse ano, ver como é que isso vai ser feito, porque é exatamente nesse período que a gente começa, né, a ter o período de chuvas, e nós vamos fazer, claro, a gente vai fazer o evento, vai passar a comunicar... É, pois é, a gente é assim... Mas a gente tem essa preocupação de fazer esse alerta mesmo, de vamos, né? Com certeza, porque assim, a chuva nem bem começou, duas pessoas já morreram, uma foi o raio, né, a outra foi... Uma escola em Passos, onde caiu a cobertura sobre um garoto de 17 anos. Por conta de chuva, né? Agora, você vai falar, mas é isso mesmo, são temporais rápidos e muitos raios, vai ser diferente mesmo, hein? Só, assim, falando sobre raios, em Minas, em média por ano, cai em torno de 1 milhão e 50 mil raios. Então, são muitos raios que caem no estado... E as pessoas, no momento, não tomam muito cuidado, né? Então, o número de pessoas, realmente, que morrem, às vezes, até por raio... Porque o raio, normalmente, às vezes, vamos dizer... Já viu aquela expressão, falar um raio... Vai para o raio que o par... Vamos dizer, o raio nunca partiu ninguém, entendeu? Ele cai e se envolve e queima a pessoa. Então, às vezes, também, ele dá mais... É uma parada cardíaca, uma parada respiratória, a pessoa morre e as pessoas não sabem se morreu devido a raio ou não. Depois nós vamos saber se fica debaixo de... Porque tem gente que fala assim, ah, se ficar dentro do carro protege, ah, não pode ficar debaixo de árvore. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso para você entrar, Zenilde, no primeiro bloco, porque você faz o planejamento da prevenção de queda de barreiras, né? Barragens. Barragens. É, eu gostaria até de destacar, né, o seu papel da secretaria, a parte do planejamento, não só é da prevenção ao rompimento das barragens, mas também o apoio aí aos demais órgãos em termos de o que fazer, né, onde... E como evitar a ocorrência de uma inundação? Então, o que foi mostrado ali no vídeo são as estações fluviométricas que permite... Na verdade, é um complemento em relação ao radar. A estação fluviométrica, ela mede o nível do rio. Quanto que o rio sobe de acordo com a quantidade de chuva que o radar mediu que vai chover. Então, as duas informações, chuva e nível do rio, é o que permite, né, a própria IGAM, a própria Defesa Civil, emitir os alertas para a população, falar, olha, sai da região, sai da sua casa, porque o nível do rio vai subir e nós vamos ter um processo de inundação, que é extravasamento daquela água fora da calha do rio. Mas dá tempo disso? Depende. Porque, por exemplo, deixa eu só ler uma participação aqui de uma telespectadora, que é a Érica Flávia Silva Estevam, que ela fala assim, olha, a turma que mora no bairro 1º de maio já está reservando as boias e pranchas de isopor, pois a prefeitura anunciou que não tem mais verbas para continuar as obras. Esse bairro passa ali, o Arrudas ali não passa? Pois é, é hora de subir, como é que faz? Como é que avisa o povo? Exatamente, porque aí também o próprio Rio Bão pode explicar a questão da região metropolitana, o evento é muito rápido, mas, por exemplo, na bacia do Rio Doce, onde o próprio IGAM tem um sistema de alerta, a gente consegue se dar emissões de alerta de até 24 horas. Onde que fica aqui, você está falando Rio Doce, que a gente vê o governador Valadares, que a gente vê isso mesmo. Valadares, Caratinga. Um ano acontece aquilo, né? Isso, então, faz uma previsão de chuva lá na cabeceira do Rio. E com aquelas estações fluviométricas, já se tem um modelo que fala assim, olha, se chover tantos milímetros, eu vou ter o nível do Rio vai subir um volume... Mas isso por quanto tempo de antecedência? Depende do município. Então, cada região, se a chuva é na cabeceira, quanto tempo que aquela água vai demorar para chegar em governador Valadares, em Caratinga, então depende da região. Então, tem de uma hora até 24 horas, né? Não, porque uma hora é difícil. Eu fico pensando aqui para terminar esse bloco, coronel, que nós, né, a gente tem mania, né? As cidades começaram perto dos rios, né? É verdade. Então, aí, o que acontece? O pessoal, na época, não imaginou. Eu imagino que fizeram as cidades pertinho dos rios para ter facilidade de água, né? Até de transporte. É, de tudo. Mas, assim, agora fica essa situação, né? Pois é, e é bom deixar muito claro para o telespectador que não basta simplesmente as ações do alerta do IGAM, o alerta do meteorologista Rui Brando dos Reis, o alerta do nosso radar meteorológico, se nós não tivermos o nosso chamado plano de contingência do município. O coordenador municipal, ele é muito importante, é um ator importante em todo esse processo. Porque ele que vai ter os caminhos necessários, vai adotar as posturas para comunicar essa comunidade com antecedência, para ela saber para onde ela vai. É um trabalho educativo, é uma coisa demorada, mas muitas das vezes funciona quando você tem pessoas enganjadas. Não adianta o coordenador, nesse momento agora, querer afastar do processo. Ele tem que estar imbuído da sua responsabilidade. Não, pelo contrário. E tem que ter preparado agora que nós precisamos do trabalho dele. E muitas das vezes ocorre o inverso. Então, é fundamental. Além das informações... Por que ocorre o inverso? Não entendi. Eu acho que nós devemos profissionalizar um pouco mais as defesas civis. Nós temos, no âmbito do Estado, o trabalho que exercito sob a minha responsabilidade, mas com a equipe, na Secretaria Executiva, com todos os integrantes. Nós trabalhamos de forma integrada com todos os órgãos de Estado. Os atores não são somente esses, são vários outros. O DR tem uma participação extremamente efetiva, em virtude das barreiras. A Secretaria de Saúde, em virtude das doenças que são provocadas, em virtude das chuvas. Nós temos a CEDRU, que está fazendo um grande trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento e Política Urbana, de prevenção ao longo desses grandes leitos dos rios. São essas cidades que você falou. Mas, acima de tudo, nós temos que profissionalizar as pessoas que trabalham na defesa civil. Elas têm que ter um pouco mais de autonomia, mais liberdade, mais condições de trabalho, para que a comunidade sinta, acima de tudo, confiança no trabalho que eles fazem. Você disse bem, grande parte dos municípios, né, professor Rubem, especialmente nessa região da Zona da Mata, estão ao longo dos leitos dos rios. Todos os anos eles são alagados. Se não tiver um bom plano de contingência, para retirar essas comunidades, ter abrigos já preparados, ter para onde levar essas pessoas, nós vamos ter, logicamente, perdas de materiais de vida humana. Quando você fala profissionalizar, eu não sei se eu posso fazer essa comparação ou não, mas, enfim, vou fazer. Porque, assim, a gente sabe como é que a população admira os bombeiros. Isso. Talvez seja a instituição que tem 100% de aprovação. É verdade. A profissionalização da população. Seria essa profissionalização na questão do atendimento? E depois vai mais longe, né? Essa questão da estrutura que a cidade tem que armar para receber as pessoas. As prefeituras têm setores que são permanentes. Eles não modificam muito. O setor tributário, o setor de planejamento, tem pessoas que são concursadas, que exercem a profissão independente da gestão política. Nós temos que profissionalizar a defesa civil. Não pode ser coisa política, cargo político. Cargo político. Quer dizer, a gente fica surpreso, às vezes, com determinadas situações que a pessoa é indicada para exercer a função. E casos lúdicos que ocorrem no Estado aí, que a gente fica até um pouco assustado com a falta de responsabilidade. Eu repito, só para terminar o bloco, que a população tem que ficar de olho e cobrar. Porque são as vidas, são as nossas vidas que estão em jogo, né? Nós vamos para o intervalo. Se você tem algo a dizer, manda para nós. O telefone é 32090021. Os contatos pela internet estão todos aí. Entra na nossa página do facebook.com.br Vamos fazer amizade, vai lá, entra lá. Tem uma promoção fantástica. Você vai gostar. E entra, depois você me conta, tá? Mas hoje nós estamos falando de prevenção de vidas. Não vamos nem falar é prevenção de chuva, nós estamos falando é de vida, que é o fundamental, né, gente? Então, se você tem dúvida, quer compartilhar qualquer coisa, manda para nós. A gente fala daqui a pouquinho. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri